Sim, a gente tem aqui, os dois tem um, a Wings em si tem um early game ligeiramente mais forte, mas os dois tem um mid game, late game muito forte. O Venomenser ali quando as BKBs começam a cair, a ultimate dele começa a fazer um estrago muito alto. E o Ruscar ele também tá com o Oracle junto, o Ruscar do Miracle. Então a ultimate do Scarraff e o dano mágico do early game vão sumir no late pra cima desse Ruscar e ele vai ter o Oracle pra ajudar ele na parte do sustain. Você sempre coloca um Oracle ou um Dazzle atrás do Ruscar e ele potencializa o herói demais, né? Você pode manter uma pool de HP bem baixa, então você distribui muito mais dano com as suas festas de fogo. O jogador com maior dano poro ou mágico causado até o final do jogo. Acho que eu vou de noteio. Muito dano em área e mágico. Jogador com maior total de dano mágico puro causado até o fim da partida. Vou botar o noteio também. Total de árvores destruídas aos 30 minutos? O que? Tem um... Quem é que destruiu? Zero e cinquenta. Tem Timber? Não, mas tem Batrider. Oh, não. Eu vou botar 300 ou mais. Não, não sei se 300 ou mais. Agora, 176 a 300. Isso, isso. Vamos lá. Jogador com mais finalizações aos 7 minutos. Menino milagre? Menino milagre. Ah, menino. Aquele menino milagre. E vamos que vamos, senhoras e senhores. Porque aqui não tem pausa, aqui não tem descanso. Aqui tem muito Dota na tela pra vocês. Tá 1x0 pra Wings. A Wings ganhou a primeira partida contra a OG. Continuamos no grupo A. E vamos ver se a OG consegue empatar esta série, hein? Vai lembrar que depois daqui vai ter o jogo da Alliance contra a Wings. Então, fiquem por aí, pois tem muito Dota durante todo o dia pra vocês. Aqui no meio, podemos observar o Noteio contra o Blink, né? Noteio que tá de Venom, Venom Mid pra ele. É uma matchup muito peculiar, né? De acompanhar. Onde muito dano mágico vai ser utilizado. Mas o Moon lá embaixo, passando por um perrengue. Mas ele tem um andar temporário, meu amigo. Aqui, tá trabalhado nos passos do Michael Jackson. Consegue voltar muito bem. Aí, não, hein? Ficou pesada essa, né, cara? Ficou pesada. Essa foi pesada. Mas realmente, eu concordo. Mas ele vai ter um tempo muito ruim aqui na linha do Bosch. Até o Inocent, ele vai conseguir distribuir muito dano. Ele e Disruptor são os dois esportes mais chatos. Ó, lá em cima, Faith, Bion, Ice, Ice pra ajudar. Faith, Bion, volta pra bater. É no crit. Crit com três acúmulos e minha palma pegajoso. Mas nada mais vai acontecer. Skyraft e Disruptor são os dois esportes mais chatos de você. Inocent, Cion! Se matou. Imagina se o Moon dá um andar temporal pra linha, hein, cara? E pega ele. Aí, essa é demais, né? Ô, louco. O Inks ganhou o primeiro jogo, legal. Como é? A Inks ganhou o primeiro jogo. Sim, exato. Foi o que eu falei no início, cara. Tá tudo bem aí? Tá tranquilo? Ah, não escutei. Devia estar olhando a tabela. Desculpa, então. E Shadow tá farmando aqui embaixo, bem. 11 finalizações pra ele. Tinha que tá extraindo um bom farm. O problema do Vemo na fase de volta é que ele depende um pouquinho ali das suas sentidos de praga, né? Demora um pouquinho pra ele poder pagar um pouco mais elas, né? Mas depois ele se torna insuportável de se solar. Sim, ele acaba não precisando nem enfrentar o dano mágico distribuído pelo Tinker, de tão de trás que ele fica. E só as sentinelas farmam toda a Creep Wave e o Tinker não tem como empurrar. Acaba que ficam os dois quando o Tinker pegar a marcha, né? Ficam os dois empurrando a lane de uma maneira... Entregador! Morreu! Quem pegou? O Sky. Matou o Entregador. 325 de Movement Speed. Valendo a pena. Valendo a pena. Bem, o Blink sim mana, né? E eu notei aqui que já tem seu exército particular de Vermes malditos aqui, posicionados pra poder farmar. Olha só, cara. Tem 6. 7. Tinha 7 ali. Ice Ice. Tem o Faith Morrinho. Acúmulo muito bom pra ele poder farmar. Entupiu de molho o Shoyu. Deu aquela tostada. Virou do lado, virou do outro, né? Deu uma selada. E aí dinheiro entrando. Opa, pisão. Hum, se pega no Faith, hein? Sei não. Ah, não. Tava muito longe. Tava muito longe. Mas acho que os Neutrals poderiam até matar ele se tivesse pego o pisão. É, foi bom esse acúmulo pra ele. Ele não tá tendo um tempo muito bom ali na linha do top, não. Pois é. Passando mal lá no top. Sem conseguir pegar muita experiência. O Roscard tá em primeiro ali, em finalizações agora. 21. Tem que tomar todo cuidado do mundo com o Roscard crescendo no early game, né? Sim, ainda mais que o Oracle vai tá crescendo junto. Esse é um problema, né? Porque ele fica fazendo o pool ali, pegando os creeps. Então ele já tá nível 3 ali. O mesmo nível do Batrider. Ice Ice. Chama Purificante. Finda Fortuna. Chama Purificante de novo. Tomou uma rajada. Chama Purificante, FB! Olha só! O Fly matou ainda, rapaz! O que que acontece? É, Oracle nível 3 não é brincadeira, não. É, não. Muito dano mágico. Eu achei que não ia ter distância pra dar o último, mas deu. Valeu a pena. FB para o G. É, isso é um Oracle nível 4. Coitado do Tink aqui, né? Uma hora pra ele poder limpar essas lombrigas aqui. Aí o Noteio vai lá e coloca uma de volta, né? Tipo... Passou 5 segundos batendo. Opa, pisão! Controlou, rapaz! Esse blink não vai resistir não, hein? Bateram o laser. Segurou o Noteio. E nossa, esse com o TP rápido tava chegando também ali o Ice Ice. Já botou o G pra correr. Não estendeu demais. Boa tomada de decisão aí pelas duas equipes, né? É, muita precaução agora, né? Principalmente por parte da OG. A OG já perdeu um jogo, ela não quer perder outro. Como a gente tinha comentado, né? Ninguém quer cair pra chave dos perdedores, né, cara? Sim. Muitos jogos na chave dos perdedores, muitos jogos. É, a primeira rodada é cruel ali, melhor de um. Total de oito equipes lá, né? Se enfrentando. São as outras que ficaram mal classificadas aí no grupo A e grupo B. Quem ganha vai direto pra chave dos vencedores, caminho mais curto, né? Trajetória mais curta ali para a final do TI. Você voltou em quem pro campeão do TI no compendio, Ramon? Puts, deixa eu ver aqui que eu não lembro. Agora que você falou. Enquanto o Crit tá brincando aqui de ciranda, cirandinha com Ice Ice. Mas vai ficar por isso mesmo ali, não vão brigar. Ice Ice continua a sua movimentação para a rota superior. Eu coloquei o G. O G? É. O tanto que eles estavam oferecendo, tá legal. Gosto muito do estilo de jogo deles. Acho que muitas pessoas gostam, né? Acho que é bem legal. Tô de baixo. Mas por causa do Minino Milagre. Pode ficar utilizado. Shadow batendo. A gente pode perceber que o Moon não teve uma lane muito divertida, não. Ele tá um pouquinho atrás em relação ao offlane da equipe da Wings. O cleave do Sven deve ter atrapalhado demais ali. Noteio. Vamos agancar o Noteio. O rapaz, como é que ele sai agora, né? Palma pegou. Disparo contusivo. Energia arcana também chegando com o míssel. Aí não tinha como fazer, né? Descascaram a banana. É, lembrando que o Silence do Sky Raph Mage, ele aumenta o dano mágico do Target. Do Target level. Então nível 1 a gente tem um Silence de 3 segundos com um aumento de 30% de dano. É, e o Fly ali sempre posicionado pra proteger. Opa, Crate. Pô, louco rapaz. Por causa de um Creep. A gente perdeu ali a votação contra o Miroku. Nossa, o Ressais que tá fazendo uma build um pouquinho diferente ali dos Ogres que a gente vem visto. É o... Ele não colocou nenhum ponto em Bloodlust. Bracelete ali chegou primeiro para o Sven, hein? Deixa eu ver se o Miroku terminou também. Eu não vi ele recebendo lá. Ah, o Miroku já tinha. O Miroku já tinha o Bracelete dele. Continua essa troca de farm intensa entre as duas equipes, hein? Troca franca de farm. Inclusive pelos dois WC. É que nesse caso o Scarif não vai oferecer tanto perigo assim pro Miroku. Então ele só vai contar com o dano físico do Sven. E pra isso ele tem o Oracle atrás com a falsa promessa pra ajudar ele. Então a troca de farm agora não é tão ruim. Então eles vão deixar os caras atingir até a massa crítica que eles... Provavelmente vai vir com a alabarda. E aí eles vão começar a empurrar. É um dominador também. Vamos ver a build que o Miroku vai fazer, né? Tô de cima caiu. O Miroku vai continuar puxando por lá. Enotei eu aqui no meio sozinho ainda farmando. Não começou a tirar o velho da discordia dele ainda, né? Acho que já já ele começou a trabalhar. Mas eles tem noção de que o Sven também tá lá free farm, né? Já tá com o seu armlet também. E o Mon chegando aqui no meio. Ficou interessante ele ir armlet contra um Venom. Chama o Polificante no Miroku. Esperando a vida. Eles querem pegar o Blink. Passaram reto aqui. Espírito Astral. Blink. É o alvo primário deles. Eles cronosfera. Não pensou duas vezes. Miroku batendo de longe. Shadow chegou muito tarde. Tomou o Veneno. Vai trocar de alvo agora. Que tomar decisão foi essa? Mataram o Ticker rapidamente. Shadow é o fim da fortuna nele. Enquanto o FFB aqui. Ó, botando fogo. Puxando o Last of Fly. É exatamente o alvo que ele quer. E o Miroku tá sem alvo. Agora vai conseguir bater. Eles conseguiram matar o suporte. Troca de solo meio contra o suporte. Torre tá machucando ali um pouquinho. O Mon ele volta. Miroku é o alvo da torre. Miroku vai conseguir voltar ainda. O G. Faz uma boa troca de suporte para solo meio. É, ele tava com o Archer. Ele tá tranquilo. Mas é uma jogada muito bem executada por parte da OG. Assim que o Miroku e o Armlet. Eles já foram atrás de um dos targets principais. Que era o mid deles. Da Wings. Ó, o Mr. chegando. E se o Ticker sai de controle é muito complicado. É muito dano puro. O Miroku não vai conseguir lidar. Ele vai precisar de uma BKB. Torre não caiu no meio. Mas eles vão continuar por aqui pelo que parece. Os carros esperando um pouco mais da sua vida. Vem a marcha das máquinas. O Miroku não tá muito preocupado com isso. Ele quer bater. Começa palitando as criaturas. Já já vai pra torre. Já tem uma lombriga ali destruidora. Começa o Major com a limar a torre. Tem uma purificante pra manter ele de pé. Tomou uma leisada na boca. Vai ser obrigado a voltar. O Miroku volta, né? Forçado ali pelo Blink. E pelas marchas das máquinas. Nossa, coloca aquela sentinela ali contra rotações. E o Shadow aproveita pra poder farmar um pouquinho mais na floresta. Não consegue puxar o G. O counterpush da Wings é bem forte, né? Sim. É por isso mesmo que o Outro Major tá top. Pegando os leves. Pegando os last hits. Faith pegou a ilusão. Nesse momento do jogo a Uldin não tem como lidar com a marcha. Exato. Faith vai pegar o crit lá embaixo. Cadê o laço? Botou fogo primeiro. Dois stacks de molho show. Puxou pra pegar fogo. Bomba explode no crit. Mais uma lapada. E ele consegue mandar para a terra do pé junto. Um pouquinho estranha essa posição aí do Undertaker, né? Porque ele não esperava o Batrider correndo tanto pra cima dele. Mas ele fez a build de corrida. Tá há quatro anos já. 7-6 de ouro aí pra sua Blink Dug. Build Velocista, né? É. Shadow pegando a cubo. Será que ele vai BKB ou ele vai Echo Saber? Saber é com o anti-blink, né? Eu acho primeiro pra ele. Antes de qualquer coisa? Ou será que BKB primeiro vai pro Saber? É, Echo Saber. Exato. Vai precisar da BKB. Não, é porque se você toma o Ultimate do Venom com o Armourish ligado, o seu HP desse é muito rápido. Então em algum momento ele vai ter que fazer alguma BKB. Vamos ver aí. Já dá um ótimo jogador. Ele vai saber a hora certa. O Rochan agora, a lombriga ali, avançada. Exatamente, Rochan. Miracle já inicia. Dá pra Wings contestar isso aqui, hein? Sem saber com o anti, eu sei que dificulta um pouquinho, mas é uma possibilidade para Wings. Pra ser da time criado. Ice Ice e Inocence não sabem o que está acontecendo. Eu tapei lá embaixo. Eles vão verificar agora. Primeiro que eu continuo a bater sem as suas lanças flamejantes. Sede de sangue já utilizada pelo Ice Ice. Tem uma rinca de lombriga aqui, de sentinela de praga. A bomba explodiu no Milko. Ficou lá em cima. Deu ruim, amiguinho. Desceu na quebra de vida. Tentar voltar agora. Muita chama purificante pra manter ele de pé. Ele volta ali vivo dessa. Nossa, mas quase que dá ruim pra ele, hein? Ainda jogado por parte da Wings. Nossa. Cancelou o Rochan. O Vape jogando muito. Exatamente. Só bastou o Vape ali. Que coquetel foi esse? Mas o Milko também não se desesperou. Voltou pra fora ali no Rochan e saiu no pulo olímpico com a maior graça. 100% calculado. Eles vão voltar pro Rochan, cara. Eles não desistiram, não. Sem resistência. Agora posicionou as sentinelas ali em cima. Acho que eles vão se sentir um pouco mais confiantes. Oh, não. As sentinelas são muito chatas. Cancelam o blink. Dão visão. Olha a iniciação. Faith. Primeiro iniciado. Milko batendo. Cronosfera. Junto com a doença do Norteil. Ice Ice vai cair. Milko tenta bater retirado. Ice Ice tenta bater um pouquinho mais. Ele cai. Enquanto o Shadow tá batendo um pouquinho mais. Milko não morreu ainda. Primeiro tapa do Shadow consegue eliminar. Meu Deus. O que que tá acontecendo? O Shadow vai conseguir virar um combate. Na verdade, já virou um combate. Ele vai procurar mais um alvo. Tá com o bracelete. TP utilizado. Troca de 3 pra 3, hein? Caiu dois Quores ali da OG para dois suportes da Winx. Que crono por parte ali do Moon, né? Nossa, muito bem executada. Mas logo em seguida chegou o Shadow. Veio de TP. E o stun dele com o Ecosamber. Ele matou dois Vahe. Simplesmente. Nesse exato momento do jogo, o Huskar... Se ele ficar com o HP tão baixo, o Sven vai boostar ele muito fácil com dano físico. Ele ainda precisa da Labarda. Tanto que ele já comprou ali o Belt of Strength. O Dodge pra conseguir evitar esse dano físico absurdo do Sven e conseguir distribuir o dano, além de físico, mágico por causa das lances. E voltaram pro Rocham, né? Voltaram pro Rocham, né? Veste 18 segundos pro laço. Já tá ali nas hermandezes. Tá trazendo os amigos. Dano físico ali do Sven com o Ogre é complicado de lidar, rapaz. É um negócio simples, não. Tem laço? Não tem laço. Bomba explodiu. Dessa vez não, hein? Uma bomba, um Coquitel Molotov e não cai no mesmo lugar duas vezes. Mesmo assim agora o Mirko tá mais bem posicionado. Naquela hora ele... Ele meio que... Na hora que ele ia sair do Rocham ele virou, mas ele tava muito próximo da borda. É, Mirko volta! Esse Edges é muito importante pra um buscar. Edges do Mid Game. Assim, quando você tá entrando no Mid Game, porque... Essa vida extra garante pra você uns pulos mais agressivos. Você pode fazer alguma jogada mais agressiva. Além de... Você conseguir sair vivo, às vezes até sem gastar o Edges. Porque o time adversário fica com medo. Então agora ele é o famoso Hight Boss, né? Exato. Vamos começar a pressionar as torres, né? Pelo que parece. O Pochette tá fazendo o mesmo, só que lá em cima. Olha o laço. Aí se acha que consegue voltar. Tomou um selo. Olha o dano macho crescendo. Falsa promessa nele. Cadê o Fita Fortuna? Chegou agora. Pegou no Blink. Veio que vai continuar atrás. Bom, Cronosfera! Pegou nos dois! Blink foi pro cantinho da morte. Divisão de Zolos. Pegou no Fefe aí. Da laço no Mon. Ele vai ter que voltar agora. O Caterosso tá escondido por ali. Vai tentar dar o TP. Ele vai conseguir voltar. Fefe vai estar na retirada. Chama purificante. Mantendo ele de pé. Chegou pra matar. Mas ajudou a curar o Fefe na realidade. Só mataram o Tink. Enquanto o Shadow tá levando lá em cima. Mas chegou o Noteu pra contestar isso aqui. É bastante veneno. Noteu espalha a doença. Tá cheio do Chikungunya. O Shadow. Vai conseguir matar aqui. O Aedes aegypti. Mas ele, o TP, conseguiu voltar. Girotação temporal. Pegou no Ice Ice. Moon. Tranca temporal. Ice Ice. Agora sozinho. Multilançamento. Moon continua atrás da temporal. Tá batendo ainda. Mais um rapaz. O Ogro. Goduroso. Ice Ice. Um bloco de Gero. Com o penetrável. Impenetrável. Consegue voltar. Vamos lá. Ele ia ter que perseguir ele até a T1 ali. Pra conseguir quase matar. E mesmo assim já ia ter suporte. Então ele desistiu. Foi uma troca. Não sei se foi muito boa aí pra Winx não. Perderam o Tinker ali no bot. Perderam a torre também. O Miracle nem perdeu a Aegis nessa empreitada. Eles conseguiram a T1. Mas o Shadow tá... O Shadow tá bem. Tá quase... Tá tirando a sua Blink da Agree já já. Se ele quiser ir. Se ele pode também BKB. Até mesmo o Dominator que ele não fez. Vamos ver qual build ele vai adotar. E aí com esse burst de gold da torre. Foi bom. Ainda mais com a kill no no-tail. Exato. Ele cruzou logo do level 11. Não fez mão de vidas também né. Curioso. Tá indo 4-step. Normalmente você quer ultimate do nível 16 o mais rápido possível. Pra você... Conseguir... Ter uma ganins e... O cooldown baixo. Com dano muito alto. Ainda mais com a Eder Titan. Está sob ataque. Chegou ali a... Pra defender a Wind. Mas o Milko batendo pesado na torre. Olha como ele leva isso aqui rapaz. Bateu forte. Milko volta. Milko é o seu bracelete. Chama o Purificante. Tem que tomar cuidado com alguma iniciação ágil né. Olha o misto chegando. Nossa. Mas chama o Purificante. Vai manter de pele. Tem a força interior também né. A vitalidade interior. Eita lagzinho. Lagzinho da TV. Tranquilo. Olha o Mun hein. Mun tá doidinho pra chegar. Chegou a Labarda. Eu não sei se a ulti vai recuar não. Vai recuar não. Eu acho que eles não tem a ulti... É a ulti não outei. Eu volto em 8 segundos. Pegou a Labarda. Vamos ver. É eles preferem levar todas as outras. E também o Shadow tá ali no bot. Ele podia levar até 2. Aí já é demais né. Ele que tá com 3 mil de gold. Ainda não comprou nada. Pois é. O Shadow tá escondido. Eu tenho dinheiro pra... 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 Adaga. Mais o Wayback. Vamos ver. Acho que ele vai PKB né. Muito importante. Shadow dá pra matar. Eu não tenho mais uma vez lá embaixo. Voltando pra base. Voltou. Lâmina das sombras. Em vez de... Adaga da translocação. Tô louco. Só imagina o Sven de Armlet. Com a Shadow Blade. Chegando lutado atrás de você gente. Dando 2 hits. Pois é. Mais o dano da Shadow né. Hum hum hum. Vamos ver esse acúmulo. O que vai acontecer com ele. Olha aí. Que belezinha. É que rolou até a bicuda ali. Ele tem ser de sangue né. Você vê como o rapaz tá... Tá tenso. Tá tenso. Toma cuidado. Olha os itens aí. Vocês podem acompanhar na tela. E ele não tá querendo saber de briga não. Ele sabe que é onde agora tem um time... O mid game tá muito forte. Os caras tá muito fortes. E eles ainda tem a chronosfera. Quebra de feta. Que é isso meu. O doidão das tapioca. Lá na frente. Falsa promessa. Segura ele. Ele vai voltar pra torre. Ele não sabe se vai querer brigar ou voltar. Veio um míssil ainda. Ele quer perder o Ashe. Recupera toda a vida. Vitalidade. Interior. É muito tenso com a falsa promessa. É. Ele toma menos dano mágico ainda da... Das chamas purificadoras ali. Então o HP é duplicado. É muito roubado esse combo. Pois é. Boleta de veneno pegou no Ashe Ice. É muito regente. Foi pra cima. Laço no Milko. Não sei se foi uma boa ideia. Mun quase que ult. Cancelou a chronosfera. Milko foi pra cima. Espalhou a doença. Notei mais uma vez. Relâmpago. Bicho que não pega muito bem. Ashe Ice tem tempo de retirada. Mun atrás dele. Consegue a tranca temporal. Alvaria mágica. Põe da Pestade. Bum. Finalizado. Explodido. Obliterado. Destruído. Deletado. E a OG não vai continuar atrás. Mas muito bem jogado ali. Pela OG. Casualidade foi o Mun né. Infelizmente. Não tem como esses vêm a matar alguém. Como eu disse. É muito Burst damage ali por parte dos vêm. Com essa lâmina das sombras. Mas novamente é OG mostrando o poder deles aí. E o Mirko não saiu. Ele tem a Labarge. Ele sabe que o Burst do Sven não é tão forte contra ele. Agora é a hora dele né. Ele sabe disso. Ele sabe que ele tá num momento muito bom. Agora é muito difícil matar ele. Tanto que ele tá sozinho ali ó. A gente acabou de chegar. Esse split da Wings com o Tink é muito chato também né cara. Sim. Vai ser complicado subir no high ground da Wings se esse Tink tiver vivo. O Tink foi a Ederlands. Provavelmente vai a Gunnings agora. Build muito de teamfight. Muito Burst damage. É. Eu não sei se a escolha de puxar o Mirko foi a melhor ali pela Wings né. É então. É porque eles viram que o Hays tinha acabado. Mas acho que eu não sei se rolou uma falha na comunicação ali. O Sway não tava perto o suficiente. Acabou que o Faith só serviu de mina. É. Mas o mais fácil de matar é o Noteo ali né. Agora eles vão pegar de novo. Quebra de vida aí rapaz. Mirko. Chegou o Lace. Que isso. Spatifaram o Delet nele. Linda smoke aqui por parte da Wings. Previu exatamente o movimento. O Mirko chegou pra farmar. Usou a ultimate achando que tava sozinho. Que a Wings recuou. Porque eles não iam mais avançar. E a Wings tava esperando só alguém vir farmar. E foi logo o Mirko. O target principal. Eles precisavam derrubar esse... Esse Ruscar antes que ele começasse a sentir de massa crítica. Muito bem jogado. Exato. Noteo. Noteo que cajado de força não de Aquila. Ele não tá com esses farms todos né. Não tá com essas coisas todas. Ah então. Esse cajado de força... Eu... Eu não gosto muito de... De Core... Venom que não pega Midas por causa disso. Ele tá level 12 ainda. Véu da Discordia? Cadê o Véu da Discordia? Ele foi pra um... Uma lança furacão. É bom pra você se afastar do Sven. Ou tirar algum... Dos seus aliados. De perto do Sven. O Force Staff é um dos principais itens que... Um dos principais itens que... Que atrapalha o Sven. Que eles tunam... Com todos os seus cooldowns. Aí ele vai dar mais um hit. Esse pra matar o target você da Force Staff. Ele já tá longe demais. E aí você fica lá otário. Tudo vermelho. Querendo matar alguém. Mas não consegue. Opa. Legzinho. Legzinho no Dota. Também aqui. Uéu. 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 Isso é um... Isso é um Skrillex tocando aí. Agora que eu entendi. Uéu. Uéu. É. Todo mundo dançando. Tem que tocar música né cara. Uéu. Essa foi boa. Acho que foi boa. Ih. Eles viram. O Rochan tá... Tá up de novo. Berco com o Lobinho Alpha ali do lado. Rochan pra eles. Mas a Wings tá sabendo dessa palhaçada. Nossa. A gente tá indo ver. É. O Diviu que ele colocou o Ward. Não. Eles não perceberam. Não. Nossa. Ele tá pingando lá. Eles sabem disso. Eles não vão poder fazer nada. O Tinker tá lá empurrando o top. Estou com medo da Crono. Provavelmente. Sim. Eles vão esperar o Shadow terminar BKB. Comprar o Grick Club ali. Exato. O palácio. Iiiiiiii. Pescador de ilusões. Batrider. Mas rapaz. Pensou certo. Só que é o contrário. Que infortúnio aí meu cara. Agora eles tem o AS de novo ali no Mirko que já tá indo pra assalte. Oh boy. Eles vão subir agora pra defender. BHB completa no Shadow. Mas agora a Odin vai puxar. Os dois maiores patrimônios são da Wings cara. Isso é um pouco preocupante pra OG hein. Tem que começar a apertar mais esse jogo. Sim. O Shadow tá formando demais. E ele não morreu nenhuma vez. Então o patrimônio dele tá intacto. Sem nenhuma morte no nome. Um 4. Matou o 4. Ele acabou de tirar o BKB. Já já ele vai trazendo a courier lá. Deve tá formando o buyback. Eles não vão querer lutar agora então. Provavelmente onde tiver brigo o Shadow não vai estar. Olha a velocidade de ataque do Sven com o Acid de Sangue. Meu Deus do céu cara. Sim. Fora o hit duplo. É muito forte. Massa de ganação. TP lá embaixo. Quer dizer. Era do Tinker né. Ele chegou ali pra defender. Defender não atacar. Shadow sabe desse smoke. Pingou a smoke. Só que eles deram o radar no lugar errado. Exato. Vai encontrar ninguém pelo que parece é o G hein. É mas todo mundo foi embora já. Eles queriam flanquear. Eles vão empurrar o top de qualquer maneira. A Wing já fez a leitura da jogada. Ele já tá muito longe. Nolteo já tá com a gema. Eles vão tentar controlar o mapa. Sabe que é agora. Agora os caras tá muito forte. Mas já já o Sven vai tá mais forte ainda. A partir do momento que o Sven tirar o M.KB. E os caras com vida. Então. Eles precisam. Forçar agora. Aproveitar que é o momento que o Mirko tá mais. Tá mais ridículo. É. Se eles toda hora voltarem pra defender. O Sven e o Tinker. Eles não vão conseguir avançar nunca. E aí é tudo que a Winx quer. Que o Sven quer decionar nesse meio tempo. Conseguiram. Mas o Sven tá por perto. Agora ele sabe que o pessoal ali tá. Tá com intenção de subir o High Ground. E ele terminou a BKB. Então. É BKB de 10 segundos. Hulacão no Mirko. Hulacão no Mirko. Parece que vai perder agora. Cajé de força. Perdeu nada. Mais míssel chegando. Que isso. É míssel pra tudo que é lado rapaz. É. Ganiz pronta. Esse é o High Ground aí do Tinker. Muito forte aí por parte da Wings. Tá muito difícil pra ulti. Mesmo com o Mirko agora tomando um pouco de dano mágico. Ele tem o dano puro ainda. Olha a iniciação. Pegou na jugular. Agora da OG. Pegou por trás. Foi o primeiro alvo. Cajé de força. Olha só o Norteio. Espalhou a doença. Ele não pegou ninguém. Norteio tá morto. Já perdeu três equipes da OG. O Krut vai ser o próximo também a cair. Excelente. Lindo e magnífica jogada da Wings. Que faz a limpa da OG. E agora meus caros. O Mirko também vai cair. Vai tentar reagir agora. Mas tomou um punho na boca. Finalizado. Um. A kill do Shadow. Escureceu a visão da OG. Este Sven. Que leitura da jogada né. Eles sabiam que a OG não tinha muito o que fazer. Infelizmente o Venom não conseguia posicionar suas cobras ali na frente. Por causa do Sven. Ele sabia que podia tomar uma iniciação do Batrider. E o Sven explodia ele em um segundo. O que que a Wings fez? Com a distração do Tinker. Eles deram o contorno pelo mapa. Pegaram no flanco. A OG que tava completamente despreparada. Foi um wipe e um ultra kill pro Shadow. Opa lag. Agora tá completamente fora de controle. 15 mil de patrimônio. 15k de patrimônio. Como é que segura agora esses Venn? Foi tudo naquela coisa de split né cara. Muito complicada. E eles perderam a gema né. Perderam a gema. Parece que eu notei o... Perseverance. Lotus Orb ou Refresh? O que que você acha? Lotus Orb né. Eu acho que o Lotus é melhor né. Se a gente for pensar no impacto do jogo. Provavelmente porque o que aconteceu ali foi que o Moon tomou um silence né. Então quando isso vem apareceu ele não teve nem tempo de usar crono. Nossa eu tinha pego já ele com o silence e já era. Morreu em um segundo. Foi muito simples pro Ex-Man matar ele. Tá muito forte. É agora a esperança da OG é encaixar uma boa crono e... Notei eu soltar todo o dano em área dele e o Ruscar aproveitar a chance né. E olha só o Shadow foi a Shadow Blade e vai terminar a Lâmina de Prata. Ou seja, a passiva do... Se o... Se o... Se o... Miracle for pego a passiva dele simplesmente não vai valer de nada. Então até a ult do Skyrave vai poder dar... Ser muito efetiva contra o Miracle. Exato. E aí ia atrapalhar ainda mais. É, terminou seu Assault vai negar um dano legalzinho mas... Complicada essa Lâmina de Prata aí no Sven. É, vai negar o dano físico né. O dano... Opa, acertei. 276 árvores destruídas. Fui na sua, boa. Jogador com mais finalização em 7 minutos. Shadow ganhou. Jogador com maior total de dano mágico por causado aos 10 minutos. Não foi o Noteio. Não foi o Noteio. É, foi o Tinker. É, acertei. Mas eu tenho que manter o padrão né cara. Só acertar duas, uma... Tá bom. Tem que manter a zona de conforto. Não ficar ali muito confiante né. E agora... Agora a UD tá meio num dilema né. Porque... Se você segurar mais o jogo, você vai ter um Sven ainda mais forte. Um Tinker ainda mais forte pra lidar. Então... E ainda tem espaço pra esse Sky Raph ficar muito, muito forte nesse jogo. Então... Arrastar o jogo não é a solução. Mas... Como você vai puxar? Você precisa matar o Tinker antes. Eles estão ali reunidos. Provavelmente vai tentar... Vai rolar uma smoke. Mas a Wings sabe que eles vão dar esse smoke. Entendeu? Eles... Eles já sabem que a UD tá por trás. Exato. Até complicado essa situação pra UD. Vamos ver como eles vão... Vão analisar e... Começar a jogar daqui pra frente. O UD tá aqui é a UG. No meio. Iroko ia tentar abrir um pouquinho mais a visão. Assistiu. Pisão. A SS por cima. Vantagem agora de terreno é da Wings. A SS parece que já viu ali a posição. A UD volta. Reposiciona aqui a Wings voltando. E o Tinker pegou a Dagon level 1. Pois é. O burst mágico tá muito alto. Ou seja, o... O Noetail que não... Tem pouco item de status ali. Tá com 1.600 de HP. Ficou com metade da vida, meu cara. Você tá morto. Acho que dá pra estourar o Noetail, hein cara. Deixa eu ver quanto o Noetail tem de vida. 1.600. É. Pra estourar não dá, mas... É... Um rearm. Ele morre. É, então exato. Ele não tem... Ele só tem a força staff. Vai ficar difícil pra ele. O Crit morre. O Fly morre também. O Moon também. O Moon também. Se ele não conseguir der time walk, ele morre instantaneamente pro Tinker. Ainda mais que você tem o... Amplificação de dano do Skyrafe. Então o Target com o Silence vai tomar muito dano. Muito dano da... A nível máximo. Então aumenta 45% do dano mágico que o Target toma. O Roshan iniciado. Imagem ali. Consegue cancelar antes de... Revelar a puta de vida do Roshan. É engraçado porque só o Silence do... Do Skyrafe já deixa a passiva do Miracle em 5%. A Lâmina de Prata chega... Fica a ser engraçado. Tranquilo esse Roshan. Tranquilo. Não vai... Nem contestou. Gosta a Lâmina de Prata é... Gastar o... Não tem medo dessa segunda vida do... Do Roshan. Gasta o selo no... Consegue descer ele duas vezes. Gasta o selo no Moon e Lâmina de Prata no... Não arriscar né. Se for o caso. Pra não ter chrono. O G tá meio chrono dependente agora. É... Eles precisam manter esse Sven parado no lugar pra matar ele. Uma vez que o Moon consegue uma chrono bem dada ali no Sven. É... Por isso que o Dino tá fora do jogo de maneira alguma. Pegou o Sven na chrono, você vai ter o Crit com a Ultimate junto com... A Ordem Natural e o Miracle do lado de fora distribuindo o dano das lanças. Então... É... É um combo muito forte. Só que eles precisam acertar. O Moon não tá conseguindo nem ficar vivo por esse tempo. Toda hora ele tá morrendo. E as chronozes não estão sendo tão efetivas. Mas assim que ele conseguir acertar uma chrono nesses Venn. O jogo pode mudar. É... Um jogo de poucas mortes também né. 14 a 9. Fumaça de enganação da Wings. Só foi falar né. Só foi falar... Lá vai a Wings. É... Eles devem ter pensado na mesma coisa. É... É... Pouca kill né. Vamo... Vamo atrás daquele garoto milagre. É quase um... Ai... Faltou uma velha agora. Um... 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 Um hobbit né. Um menino bem pequenininho. O loco. O miracle né. As torres ainda tão bugadas aí. As torres? Não não. Melhorou. Tô tranquilo. É... Foi o Lotus Orb. Melhorou não. Tava bugado aqui. O loco. Tá bugado ainda. Notei ou completou ali um Lotus Orb com a Perseverance. Não era nem Refresh, nem Linvens. Era... Lotus Orb mesmo. O item é muito bom. Coloca ali no miracle pra... Na hora do Siege agora que ele tá de Aegis e... Eles não vão poder ficar usando o single target nele pra parar. Vai ficar refletindo. Fora que se ele tomar uma já... Ele... Já pode retirar a golação ali. Furacão. Que foi e voltou. Pisou ali. Segurou o ICA. Esse torre é o alvo. O Miyoko já perdeu muita vida rapaz. Perdeu vida demais aqui. Macho das Máquinas machucou bastante. Ele vai continuar. Shadow. Lâmina de prata. Rob também com a falsa promessa. Mirko voltou. Mas ele quer continuar no combate. Ele quer pegar mais alguém. Vai ter que voltar agora. Vitalidade interior junto com a Champurificante. Provavelmente ele não vai morrer. Recuou. Não caiu a torre. E consegue defender a Wind. É... Eles deram dano na torre ali. Acho que eles vão dar uma recuada por causa da mana. Mas eles já deram bastante dano na torre do... Do top. Tá bem devagar isso. Mas é... É normal se você não conseguiu matar o Tinker. Ele precisa matar o Tinker. Mo1. Mo1 já era. Mo... Opa! Rapaz. É que eu lembro se eu não atingi ele antes. Toca o Thriller aí. Enquanto isso o Blink pisoteado. Divisão de solos e cronosfera nele. Vingança imediata. Afinal de contas né meu amigo Ramon. Exatamente. O Karma chegou logo em seguida. E aqui no meio. Ice Ice. Iniciado. Boleta de Veneno. Miracle batendo nele. Ice Ice vai cair. Chamou a Polificante pra ajudar aí no dano. E já era. Hum... Os pequenos deslizes aí da Wings. Mas você não pode dar esses deslizes com Aldi. Ainda mais quando o Miracle tá de Aegis. O Tinker tá morto. Ou seja... Não tem a defesa de High Ground. Talvez Aldi consiga levar agora as Toys e finalmente quebrar algumas barracas. E aí. Pois é. O... Ali no top se o míssel tivesse ido primeiro. Tivesse acertado primeiro o Void. Ele tinha conseguido matar. Mas na hora que ele pulou ele usou todo o combo e o míssel tava chegando ainda. E aí o Void conseguiu pular e tomou o míssel depois. Pois é. Olha só o Orbe de Lotus. Shadow voltando. Pisoteado Shadow hein. Miracle. Menino da vida. Explodido. É de Imortal. Exposto. Vai voltar da vida agora. Será que ele vai pra Toro? Será que ele vai voltar? Furacão. Moon foi pra cima. Moon não tem crono. Lasso pegou no Miracle. Lazy espalhou e todo mundo. Doeza chegando. Miracle continua sendo o alvo primário. Eles não mataram o Fefe agora sim. Pisoteado. Shadow voltando. O que que tá acontecendo? Voltou agora o Miracle. Direto pra barraca. Voltando. Bom. Segurou um pouco o dano. Miracle cajado. Loco. Que cajado foi esse? Tomou um triplo cajado carpado e foi lá pro outro lado. Foi direto pra terra do Bejuto. Triple kill do Blake. Semi limpa da Wings. E tá correndo o Crit. Porque a situação ficou crítica meu caro. O AOG não conseguiu levar a rota superior. Ah. Essa do Crit foi muito forte. Ai meu Deus. Passando mal. Olha o Ice. Que isso. Não parou não. Perdeu 5 quilos. O Ice Ice na perseguição do Crit. O Crit tá pegando fogo. Ardendo ali. Com as chamas do inferno. E o Blink chegou na brincada da morte. Não contou, mas a gente sabe que foi Rampage Blink. Pode contar. É. Linda jogada aí por parte da Wings. Mas esse cajado duplo aí foi tipo... Ah, eu quero salvar ele. Faltou um pouquinho de... De comunicação aí por parte da Odiris. Era um cajado duplo. O primeiro cajado ia parar o... 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 O Huskar na frente deles. Mas o segundo mandou eles pra dentro da base. Assim o Tinker chegou e já deu laser na cara dele aí. Não teve como salvar o menino. Infelizmente daí pra frente sem o Huskar na Odiris não é ninguém ainda. O MUN não tá tão forte assim. Que acabou de tirar o machado ilusório. Fumaça do Inganation. Pra pegar o Wings. Todo mundo ali em volta daquele Roshan. O Wings gosta muito de pegar o Roshan. Então deve estar com inveja da Odiris. Monta em Cronosfera desta vez hein. Você viu como fez falta Crono né. Sim. Eles... Eles... Eles queriam muito empurrar esse High Ground. Mas na hora que o Tinker deu o buyback eles... Eles tinham que ter tomado a decisão certa e ter recuado. Porque o Tinker... Com o Tinker no... No jogo não dá. Pra empurrar no High Ground ainda. É. Com laser é tenso né cara. Segura demais. É. O Miracle... O Miracle agora tá de satanic. Mas ele... Em algum certo momento ele vai precisar fazer uma PKB. Estão aqui esperando avançar o Tinker. Lá e a passiva dele não vai dar conta. Esperando ali o Tinker aparecer né cara. Que o Tinker geralmente blinca naquela região. Será que vai dar certo? Não. Olha isso. Todo mundo junto. Pera aí, pera aí. Você pensa que ele vai vir aqui. E o Tinker não tem recompra né. Vai lembrar. Sim. Exatamente por isso que eles estão esperando aqui. Tão pacientemente. Pois é. Só que não tem ninguém no mapa. O Tinker não tá dando TP. É. Do mesmo jeito que eles estão esperando. O Tinker vai esperar o pessoal aparecer. É, ele não vai. Olha só a paciência dos jogadores. Impressionante né. Parados na base. O Tinker já maroteou essa marotagem aqui rapaz. Eles ainda estão aqui. É paciente pescador né cara. Meu Deus do céu. É, eles estão quebrando as árvores. Eles estão fazendo um caminho aqui atrás. Para ficar livre para o Tinker. Olha só. Cancelou. Foi o bait rapaz. Eita que o dedo ele dirigindo meio que eu cheguei a tremer ali. É. Quase que foi para cima. Foi de novo. Será que vão cair nessa? Que vai cancelar. Ele sabe cara. Ele sabe que eles estão escondidos. Ele sabe, ele sabe. Soltou os dois TP ali só para causar discórdia. Impressionante o Blink né. Meu Deus do céu. Sentindo a aranha no máximo. Não foi. Até ele ver ali o pessoal e falou. Não, eu não vou ali. Eu não vou ali. Vou onde está o meu time. Onde está o meu time eu vou. Deu TP ali perto do time. Nada aconteceu. Voltou. Mas o Odin ainda está lá ó. Eles ainda estão esperando. Pois é. O Blink chegou. Eles já voltaram. Foram atrás dele. Ai! Eu achei que o Mu ia gastar crono rapaz. Que isso. Imagina só que louco seria né. O Muco provavelmente vai fazer uma lâmina difusora. Ou de pintando ali que nem loucos. Eles viram a Wings ali no top. E a Wings não está conseguindo avançar. E o Roxanne está vivo. Eles vão fazer o Roxanne de novo Alge. Cara a Wings ela está precisando puxar também cara. Ela está precisando levar essas barracas aqui. É eles estão com barracas. A Wings está com barraca exposta. Tem que sempre lembrar isso. Agora eles não tem mais a torre para atrapalhar. Uma vez que esse Tinker morreu. Mesmo que o Byback eles vão perder a barraca. Queijo olha só. Pegaram um monte. Latação Temporal. Vou para cima. Faith. Meu amigo. Que dano foi esse do Shadow. Blink e para cima. Kodago batou mais um. E o Minocu está lá atrás. Seguraram o Milagre. Falou fica por aí. Enquanto continua o Breaker. Eles querem matar o Shadow. O Shadow está muito doente. PKB e TP. Ele consegue voltar. Perde dois ao G. E a Wings só perde um. Eu falei para o suporte. Mas uma vez que o Fly tomou aquele Bunch ali. Ficou muito complicado para o Wings. Mesmo que o Flick Dagger ele não viu o Shadow. Shadow Blade. Ele não está com a gema. E rapaz. Esse aqui está sentindo cheiro. Está sentindo cheiro. Está sentindo cheiro. Respira fundo. Respira fundo. Cheiro de jogo queimado de uma hora assim. Passou do tempo. Passou do tempo. Do forno. Mas e aí cara. O que você acha que é o jeito que tem que fazer aí. Tem que defender agora com a Krono. Ou tem que continuar nessa agressão. O que você acha? Bom. Agora. É. Fica complicado. Eles primeiro precisam de uma gema. Esses Vain não pode chegar de surpresa assim. Invisível. E matar o suporte. Entendeu? Isso é uma peça. O suporte é uma peça chave dessa estratégia. Principalmente o Oracle. Sem o Oracle. Não tem como ter os. Os caras ter o sustain. Apropriado. Para eles conseguirem subir high ground. Segundo. Os caras. Ou ele precisa de um APKB. Ou de antes. Qualquer coisa. Deu nem tempo. Só sumiu meu cara. E Svain e Tinker ali. Chegaram e mataram ele. Mas eles vão. Eles precisam de uma Krono no Svain. Com o Mirko matando. O Svain de fora da Krono. Uma. Talvez uma APKB no Mirko. Para que ele consiga bater mais rendimentos. Sem que ele tenha um laser do Tinker. Atrapalhando ele. Muito menos a marcha. E precisam primordialmente. Parar de entregar essas kills. Esse é o principal. Mas rapaz. A emoção foi tanta. Que eu puxei o cabo. Desconectou o microfone. Que delicia. Mas voltei. Eu acho que você estava em silêncio. Shadow. Mirko tomou a primeira Dagoon. Na cara do laser também nele. Shadow. Vou ficar esperto. O punho pegou no Mirko. Eles vão levar a torre aqui debaixo. Defesa muito complicada agora. Voltou o Void. Mirko com metade da vida. A gente vai estar batendo barraca. Mirko vai tentar brigar um pouquinho. O lance prometiante não pegou. Finalmente levou a torre aqui. As barracas estão expostas. Mas a Wings não quer avançar. Não quer destruir. Muita disciplina por parte da Wings. Muita disciplina. Só levaram um objetivo ali. Era Tier 3. Não vai dar para empurrar barraca. O Void nasceu. E pode acontecer o cenário que eu falei. Que eu comentei com você. O Void acerta uma Crona. O Moon tem essa capacidade. Acerta uma boa Crona. Pega o Sven. E o Sven morre primeiro. E não é isso que eles querem. Exatamente. Com todo o cuidado do mundo. O objetivo é o suficiente. Com todo o cuidado do mundo. Voltando a Wings para a base. Conseguiu matar 3. Levou as barracas. Estão ali na vantagem do jogo. Tem um Sven muito grande. Então joga de maneira segura. Para não dar nenhum tipo de brecha. Para a OG tentar voltar para a partida. De alguma forma. Sim. Mantendo o controle da partida. 100%. O Scarif ali ainda com a gema. Que eles pegaram da OG. Pois é. Gema roubada. Que é achadona agora. Tem pouquíssima visão no mapa. Mas a única visão que tem. É da Wings. A única visão que tem. É da Wings. É da Wings. O mundo de regeneração. Ali no Miracle. Ali no Milagre. Pingando bem. Exatamente. Onde está o Batrider. Faith ali. Escondidinho. Só esperando. Sozinho. Deixa eu ver. Se o Tinker já tem bota nível 2. Ainda não. Ele que está com 5.400 de gold. Essa lâmina etérea. Vai sair. E vai doer. Vai doer muito. Vai doer pesado. Rapaz. Nível 22. Um. Que belezinha hein. Solta selo em um. Solta a lâmina etérea no outro. Solta o Lazy Missile. Pegue dano em área. Com força em dois. Ou solta tudo em um só. Ou solta tudo em um só. Eu me intero cara. É muita brutalidade né cara. Isso ai. Sei não. É o que precisa. Ele consegue burstar o Moon. A gente já viu várias vezes isso. Mas será que. Mas será que. Um estudos vem e o Moon morre. Será que. Que massageia antes. Tem. Tem nem um. Tocklax. Tem nem um. Tocklax. Vai ter uma link. Pra conseguir ficar no jogo. Se não. Ele. Toda hora. Ele tá morrendo antes de usar. Crono. O Aegis acabou. O Miracle tem 3.300 de gold. Junto com a Satani. Vamos ver o que ele vai fazer né. Se ele vai BKB. Ele vai Taraski. Exato. E vai lembrar que a TNC ganhou 2x0 da LGD, hein, cara. Olha só. É impressionante. Acho que a TNC deve ter estudado muitos times chineses, porque eles ganharam também da Wings. Sim. 2x0, então... Exatamente, hein. Ontem eles jogaram com a Navi, se não me engano. Ó lá em cima. Pegaram o Tink. Pisão, ganhou o tempo. Divisão de solos. Cadê o ZDiK? Eee, Pebleck, Crolo, dilatação temporal nele. Conseguem matar. Tem recompra no Tinker? Tem recompra no Tinker. Tem recompra sim, mas linda jogada ali do Critter. O Tinker não esperava uma Blink Dagger no Dead Titan, ainda mais com o Wills. O Critter tá com muito item, né. Acabou conseguindo pegar ali o Tinker em um ótimo pick-off. Vamos ver se a... Olha, é BKB no Miracle. Finalmente, uma BKB de 10 segundos na mão do Miracle, já com o pick-off no Tinker. Muito bom. Vamos ver se eles vão conseguir aproveitar esse tempo. É curto, mas talvez eles consigam farmar mais, recuperar uma visão aí no mapa, talvez colocar umas wards. Ô louco, até onde o Faith veio, quase na fonte, rapaz. Pela rota inferior. Mas o... Tudo que ele queria era chamar a atenção ali da Wins. Conseguiu. E olha onde está o Miracle. Está olhando para o Shadow. Essas costas largas ali. Um bom manuseio de espada. Está ali só namorando por enquanto. Olha o tamanho do Shadow. Olha, paquerando bem. Agora tem dois, hein. Está meio indeciso. Mas olha só o que está acontecendo por aqui. É o Critter no furacão. Miracle pode pegar aqui a Wins prevenida. Está esperando o momento mais favorável para esse. Furacão nele! Viram ele! Enquanto isso, o Gego continua do outro lado. Doença do Notanho de novo. Miracle brigando contra o Shadow. Shadow brigando contra o Miracle. Duelo de Titãs por aqui. Olha as explosões passando para o lado para o outro. Dragon Ball Z quase na tela para vocês. Ninguém morre ainda. Shadow parece que perdeu o combate. Miracle canha. Está pegando fogo. Shadow ardeu em nome do inferno. Enquanto a Wings volta. Recua. Perdeu o combate. E a OG só perde o suporte. Tem recompra ali no Sven. E a cronosfera não foi gasta. Acho que voltou em cooldown agora. Estava em cooldown. Eles usaram ali no Tinker no top. Mas muito bem jogado pela Aldi. O Miracle enxergou que ele está com a Satanic e com a BKB. E que o Sven já tinha usado a BKB. A ultimate dele estava também correndo. E pulou no Sven. Não saiu mais. O Sven não teve oportunidade de bater em mais ninguém. A não ser no Miracle. E o Miracle está muito tanque. Está muito forte. 3.400 de HP com o Armist ligado. Ainda tem a evasão da Alabarda. E com o Assault. Tomando muito pouco dano físico. Recuperando ainda. Ele tinha a Satanic. E conseguia peitar o Sven tranquilo. A torre caiu no meio. Miracle agora destruiu a torre. Faith está amarrado em nome do Faith. Laser pegou nos três. Miracle não quer nem saber de nada. Quebra de vida. Kronosfera pegou nos dois. Divisão de Solos. Cabou. Pegou no Faith também. E ele jogou o Coquetel. Shadow virou um porquinho. Vai porquinho. Anda. Faz alguma coisa. Quer pegar o Noteu. Põe a Tempestade. Consegue matar dois. Criticê posiciona. Mas o Multilançamento pegou. Três votos ao G. E a Wings defende a sua base. Entre aspas. Porque caiu a barraca ainda. Mas pelo menos não segurou ali. Não tomou o GG. É, mas foi só a Ranged. Não, eles não iam tomar o GG agora. Porque eles tinham o Buy Back. Mas forçaram o Buy Back de todos os cores da Wings. E o Miracle saiu vivo. Ou o Target principal. Ele que está com 4100 de Gold ainda no banco. Pode trocar esse arma. Ele fica com o Tarrasque. Vai ficar complicado lidar com ele. Shadow precisa de um MKB. Rapaz. Shadow, será que ele tira um... Ele fez Dedalus? Deixou até ver. Não. Ele precisa de um MKB para conseguir dar o dano 100% puro ali no Miracle. Porque se ele ficar errando os ataques do Miracle... Um ataque que ele erra são três do Miracle. Se não, fica complicado para ele. Precisa dar MKB. E dar uma Dedalus também, eu acho. Tem que dar o Burst. Para descer o Miracle quando ele tiver com pouca vida. Mas aí é que está o problema. Ele tem a Lâmina de Prato e o Bracelete. Ele vai ter que trocar esses dois itens. Os outros ele não pode trocar. Vamos ver o que o Shadow vai fazer. Mas ele ainda tem o tempo. Foi só a Barraca Melee. O Svent and Cleaver. Eles conseguem limpar essa Wage muito fácil. Ainda mais que eles têm Tinker. Que o Tinker, depois de todos os buybacks e tudo mais, só está com sete cargas na Pedra de Sangue. É, Miracle... Sofreu bastante o Blink com esses buybacks aí, esses momentos que ele passou. E o Rocham vai nascer, Miracle! Não! Passou reto. Rocham. Não, volta aí! Não, volta aí! Voltou! Aí! Olha só que encontro. A X-Rex não vai ser para ele. Acho que vai ser para não ter. Não tem o que ainda? Ele não tirou o Gannins, não fez fail. Consegui matar o Rocham. Não vai ter ali como contestar o Wings. Acho que não vai dar mais tempo. Essa Lotus Orb já fez muito trabalho, ele deu prioridade a esse item e esse item ajudou demais ele. Já refletiu o laço, refletiu o stun no Sven, Silence no Skyrafe, Laser no Tinker. Laser no Tinker. Fazendo muito útil essa Lotus Orb. Não sei se aí os suportes vão fazer mais, para você ter mais Juma no time. Mas o Fly está bem longe de qualquer coisa agora, só tem a Blink Dagger faz um tempo. Exato. O Crit está indo uma Ginzo. Então... Ele está entendendo o nível de farm aí do Elder Titan. Hoje é... Oh! Blink da Blinkada! Conseguiu sair. Crit. Dedos ágeis. O Cronosfera no Shadow. Parou o Ice Ice. Pegou nos dois. Eles estão alinhados. Divisão de Solos. Arregaçou o Shadow e o Milko conclui. Consegue matar o primeiro. Não tem recompra nesse nobre rapaz que vai ficar de castigo. Lá sentado nos tronos do inferno. Não tem. Ele está procurando mais um. Está procurando mais alguém para matar. Dois monstros na Wings. E a OG pode concluir a partir de agora. O Link ali tentando atrasar um pouquinho o push da... Da OG ali. É, OG vai perder essa D3. Mas tudo bem. Eles não estão nem aí. Vão empurrar esse mid. Ah, eles vão para o GG. E o menino Milagre está de abissal. Lama na abissal para ele. Nossa! Que pick up. O ataque speed dele vai conseguir... Ele vai conseguir distribuir alguns stuns. Mas principalmente quando ele pular no Sven. Ele vai stunar ele instantaneamente. Mantendo ele no lugar lá para distribuir muito mais dano físico. Vai ser muito bom para ele. É, Mirko já tomou o primeiro laser. Estão avançando ainda. Barraca é o foco do Mirko. Vai conseguir levar agora. 55 pontos para o Sven nascer. Ele quer levar ao top. Andar temporal do Moon. Moon que não tem clonospéria durante um certo tempo. Mirko está batendo na barraca. Bomba explode. Laser passa. Moon. Andar temporal. Recupera a vida. Mirko continua batendo na barraca. Tenta se defender a Wings ganhando tempo. Está ganhando bastante tempo. 35 segundos agora para nascer. Carreta. Furacão. Puxando dois. Excelente. Sensacional. Agora o Faith. O Moon vai morrer. Vem o Laser. Edge de Mortar está exposto. Mirko voltando. Ele consegue levar as barracas de cima. Consegue bater retirada. Mirko agora se reposiciona. Na Moon. Um. Lá por baixo. Ele tem cronospéria agora. Tem que tomar cuidado. A Wings. Ice. Ice. Faith ali de trás ainda. Esse quer levar agora. A rota inferior. Mas vão bater retirada. Não vão forçar mais não. A Sve vai nascer. Não precisa arriscar tanto assim. Eles estavam fazendo essas jogadas. Porque eles ficaram mesmo sem o Morco morrendo. Porque o Sve não estava vivo. E ele não tinha buyback. Então não tinha muito o que a Wings fazer sem esse burst de dano físico. O Mirko agora consegue suportar o dano mágico. Vindo do Tinker. Mas muito bem jogado. Conseguiram fazer o pick off do Sve. Linda. Crono do Moon. Que deu origem a toda essa jogada. Matou o Sve. Eles já vieram diretamente no mid. Já levaram as barracas do mid. Já levaram as barracas do top. E agora eles tem. É. Eles tem toda vantagem. E vão começar a pressionar o bot ali. O Crit já está por lá. E já vem na movimentação do time da. Da UD pro bot. E aí o Moon. Eu cheguei a falar que ele estava tomando muito laço. Iniciado. Tomando stun. Tomando silence. Pegou uma esfera de links. Pô. Pra MKB finalmente Sven. Vendeu o bracelete dele. É. Ele percebeu que ele precisa forçar o. O Milagre. E a evasão está atrapalhando demais. Mas agora ele tem que lidar com armor. Então fica complicado. Ele está. O Milagre já está com um assalto. Não adianta. É apesar do crítico. É apesar da dedo. A lâmina de prata não vai ser tão interessante. Se o. Se o. Se o Skyref conseguir. Usar o silence em cima do Miracle. E aí. Fica somente 5% ali para cima. Nossa. Um pause. Uma pausada. O que parecia ser o puxo final aqui da rota inferior. Mais um pause para poder segurar isso aqui. Segue os itens aqui do Miracle. É um full build ali né. Não tem nem o que ele trocar mais. Não tem nem mais o que ele reciclar. E muito obrigado a todo mundo que está acompanhando a Nomad TV. Mais um dia de dota para todos vocês. E gostaria de lembrar a todos para utilizar a hashtag TI6BR lá no Twitter. Marca a Nomad TV também. Estamos de olho aqui no Decker. Para ver se tem alguma pergunta. Para poder responder né. Sempre nesses intervalos e momentos de pausa. A gente vai dar uma bisoiada lá. Para poder trazer uma pergunta para a transmissão né. E por consequência respondê-la. Então. Hashtag TI6BR. Coloca lá. Enquanto isso. Ó a G puxando por baixo. Minoco é o tanque de titânio ali né. Consegue levar a Toei rapidamente. Direto para a barraca. E olha o Wind está muito longe. Fortificar. Vai conseguir o tempo necessário para isso. Fumaça. Notei o escondido. O Faith flicou para cima. Veio. Virou um pouquinho imediato. Falso promessa nele. Minoco está preocupado com as barracas. Cronosfera pegou nos dois. Crit cadê a divisão dele. Ele vai pisar primeiro. Parou o Faith. Moon está batendo nele. Shadow virou para o Crit agora. Ultou. Bateu. Duplo cajado de força. Salva ele. Moon sensacional. Ele conseguiu escapar dos dois. E está batendo. Enquanto o Miracle está do outro lado. Cuidando do restante do time. Shadow controlado mais uma vez. Perdeu três. O Wings recumpre agora do Inosis. Relâmpago Místico não vai conseguir matar. Shadow não consegue encostar ninguém. Triple kill do Miracle. Ele está voltando agora. Não. Chegou o Miracle. Meu Deus do céu. Vai matar o Shadow. Ultra kill. Vai Miracle. Faz esse Rampage. Pegou Ice Ice. Grit está ali. Botou para voar. Chegou o Miracle. Agora para o Rampage. Pisaram. Ele vai dar o Rampage agora. GG já foi chamado. Cetro fantasma. Divisão de solos. E Rampage do Miracle. Está fechado com chave de ouro. Muito bem executado pelo Odin. Enquanto estava correndo toda aquela briga ali. No. É. Atrás da. Na escada da. Nas barracas. O Miracle já estava levando as barracas. E encontrou o Tinker ali. E mostrou que é abissal. Novo Ruscar. É um item viável. Deu muito stun. O Tinker não conseguiu dar TP. Teve que dar dois Rearmes. E mesmo assim não conseguiu sair de lá. E o Ruscar matou ele. E levou tudo. Muito bem executado pela Odin. Muito bem controlado. Teve momentos que eles tiveram alguns problemas. Principalmente por causa do Sven, que ficou fora de controle. Mas eles otimizaram todos os itens para lidarem com esse tipo de situação. E conseguiram levar esse jogo aí com 57 minutos. Exatamente senhoras e senhores. Muito obrigado por estarem acompanhando aqui a Novo de TV. Agora vamos aguardar a próxima partida para vocês. Vamos fazer uma pequena pausa aqui. Uma pequena espera.